Ei, você aí! Sabia que o seu like é muito importante pra gente? Esse simples gesto contribui muito com o nosso trabalho. Então, pra não esquecer, antes desse vídeo começar, clique em gostei. Conto com a sua ajuda. Para evitar qualquer adversidade em uma trilha de caminhada, siga esta regra simples. Permaneçam juntos o tempo todo. As trilhas podem ir de seguras a fatais em questão de segundos quando os grupos se separam. O coração de John Utsey afundou quando percebeu que seus dois filhos, com quem ele havia feito uma caminhada, desapareceram de vista. Mas quando ele chamou o nome da filha e ouviu a voz de um homem em resposta, John entrou em ação. Às vezes, os caminhantes mais experientes são os que cometem os erros mais simples. Para a família Utsey, essa caminhada não foi diferente das centenas que eles fizeram antes. Eles estavam confiantes demais, levando a uma série de eventos que o patriarca John jamais esqueceria. A família Utsey estava explorando a bela Floresta Nacional de Santa Fé, no Novo México. Seu percurso, chamado The Winter Trail, já tinha recebido milhares de famílias naquele verão. No entanto, havia uma parte da trilha que os caminhantes deveriam evitar, o pico mais alto. Elevando-se acima da família Utsey, estava o ponto alto da trilha, com mais de 3 mil metros, o comprimento de mais de 36 campos de futebol. Mesmo as partes mais baixas da trilha chegam a espantosos 2 mil metros de altura. Mas John e seus filhos, sem saber do pesadelo que viria, não se intimidaram com esses números assustadores. John estava admirando a vista, enquanto seus filhos brincavam à sua frente. Eles passaram por algumas famílias ao longo do caminho, indicando que este era um espaço seguro para as crianças correrem soltas. Com o verão chegando ao fim, John estava absorvendo cada momento. De repente, ele não conseguia mais ouvir as vozes de seus filhos. No início, John não se preocupou. Essa não foi a primeira vez que ele confiou em seus filhos para vagar livre. Afinal, eles tinham todo o equipamento de sobrevivência que podiam carregar. Mal sabiam eles que esses suprimentos logo seriam necessários com urgência. Como veterano do corpo de fuzileiros navais, John confiava nos instintos de sobrevivência de seus filhos. Além de sua experiência em caminhadas, seus filhos foram criados por um membro do serviço. Sua capacidade de correr para uma situação de emergência estava prestes a ser testada. Após um longo silêncio, John chamou seus filhos. Ele sabia que seu filho de 10 anos estaria seguindo de perto sua irmã mais velha de 12 anos. Mas no topo do caminho, que estava ficando cada vez mais íngreme, John viu apenas um de seus filhos. Assim que John alcançou seu filho mais novo, ele percebeu que sua filha mais velha havia desaparecido. Os dois começaram a procurá-la, ficando próximos enquanto avançavam sobre a terra e as pedras. Claramente, essa parte da trilha era menos movimentada, lembrando John dos avisos mortais do parque. Agora, sua mente estava cheia. A culpa de John estava se instalando. Se ele apenas tivesse dito aos seus filhos para ficarem por perto, sua filha estaria sã e salva. Se algo acontecesse com ela, John ficaria absolutamente arrasado. Até mesmo seu filho de 10 anos estava ficando com medo. Eles gritaram e gritaram, até que finalmente obtiveram uma resposta inesperada. John pensou ter ouvido a filha gritando, então gritou o nome dela o mais alto que pôde. De repente, uma voz profunda cortou as árvores, dando um susto em John. Percebendo que era a voz de um homem, John disparou à frente. A corrida de John em direção à voz do homem estranho parecia que nunca iria acabar. O tempo desacelerou enquanto seu cérebro passava pelos piores cenários. Quando ouviu a voz da filha gritar novamente, John tropeçou nos próprios pés. Finalmente, ele chegou ao fim do caminho, em choque com o que encontrou. Depois de esperar algo horrível, John ficou aliviado por descobrir que sua filha estava inteira. Eles se abraçaram, mas seu rosto estava pesado de preocupação. Antes que John pudesse se perguntar por quê, ele ouviu a voz daquele homem estranho novamente. Os Utleys rapidamente perceberam que alguém estava pedindo ajuda. De repente, John mudou para o modo fuzileiro. Depois de reunir os seus filhos, a família saiu em busca da origem da misteriosa voz que pedia ajuda. Juntos, eles fizeram um chamado e uma resposta, levando-os cada vez mais longe da trilha. Sem serviço de telefone, os Utleys eram a única esperança desse homem. Após 20 minutos de gritos, John e seus filhos chegaram a uma clareira. Eles haviam descido 600 metros de uma trilha íngreme, levando-os a um riacho. Foi onde John avistou uma silhueta perto da água. Assim que se aproximou, John percebeu que poderia ser tarde demais. Ele estava deitado ao lado de um riacho, disse John mais tarde à mídia local. Ele não podia se levantar, não conseguia se mover. Ele estava delirando, então não estava fazendo muito sentido. John e seus filhos imediatamente pegaram seus mantimentos de segurança, fornecendo ao homem água potável e comida. Mas as coisas estavam parecendo bem ruins. Seus lábios estavam rachados, a ponto de sangrarem. Continuou John, sua língua estava inchada, ele era muito esquelético e magro. Eu estava tipo, esse cara realmente precisa de ajuda. Sem profissionais médicos disponíveis, John teria que tomar uma decisão rapidamente. Usando as habilidades que adquiriu na marinha, John descobriu as coordenadas do homem. Os Utleys, então, caminharam cinco quilômetros até o início da trilha, onde ligaram para emergência com a localização do homem. As autoridades agradeceram a ajuda de John e garantiram que não descansariam até que o homem fosse encontrado. E, no entanto, as notícias locais diziam o contrário. Depois de trazer os filhos para casa, John ficou grudado nas notícias da TV sobre o incidente. Após oito horas de busca, a equipe de resgate resolveu desistir. John não ia deixar isso acontecer. Na manhã seguinte, ele calçou as botas e voltou a pegar a trilha. John refez seus passos e, com certeza, lá estava o homem no mesmo lugar que o havia deixado. John voltou para uma área com serviço de celular, ligou para o 911 novamente e os levou direto para o riacho. Quando os médicos finalmente chegaram, eles descobriram que o homem de 50 anos estava preso lá há 14 dias. Apesar de ficar sem comida e água por quase duas semanas, a tripulação conseguiu salvar a vida do homem. Sua temperatura corporal estava tão baixa que os bombeiros fizeram uma fogueira para aquecê-lo e o envolveram em cobertores antes de carregá-lo para fora. O homem passou mais de uma semana sem comer e contava com sua garrafa de água com filtro para sobreviver. Ele se arrastava até o riacho, ele bebia água do riacho e depois se afastava do riacho ao anoitecer por causa das temperaturas mais frias que o riacho trazia, disse um oficial que participou do resgate. John e seus filhos ficaram maravilhados e embora o alpinista de 50 anos fosse bastante experiente, logo seria revelado que ele cometeu um erro crucial que o levou a uma situação terrível. Ele resolveu fazer a caminhada na trilha sozinho. Por isso, lembre-se, se for caminhar em uma trilha, nunca vá sem companhia. Este homem teve sorte, mas o fim dessa história poderia ter sido muito diferente. Achou essa história um alerta importante? Então, por favor, não saia deste vídeo antes de clicar em gostei. Esse gesto simples é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de Bórdodonterapia e imagens de reprodução edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!